Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem! Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Veja que porquinhos lindinhos! Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Dois porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Vamos conhecer a história de Tico-Tilico o rato? Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Tico-Tilico o rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico o rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tic-Tac, Tic-Tac, 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 Tic Tico-tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-tilico o rato Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tico-tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu cinco horas Voou, foi embora Tico-tilico o rato Tic-tac, 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 tic-tac Tico-tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto, nossa senhora Tico-tilico o rato Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Vamos todos subir No ônibus do sítio As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Faz bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus Faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem Vamos brincar de gira, gira rosa? Gira, gira rosa Gira tão formosa Balança, balança Caímos no chão Gira, gira rosa Gira tão formosa Balança, balança Caímos no chão Gira, gira rosa Gira tão formosa Balança, balança Caímos no chão Gira, gira rosa Gira tão formosa Balança, balança Caímos no chão Não foi divertido? Vamos brincar de novo outro dia Tchau, tchau Ai não Tá chovendo Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Papai quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Mamãe quer brincar Chuva, chuva Chuva, chuva Sai pra lá Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Tchau, chuva Tchau, chuva Menina Polly Menina Polly Tinha uma boneca Que estava doente Então ligou pro médico Bem rápido, bem rápido Ele veio com a mala E o seu chapéu E bateu a porta Com um grande trus Trus, trus Ele olhou para a boneca E abanou sua cabeça E disse Menina Polly Põe a boneca Na caminha Escreveu a receitinha Num pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei A menina Polly Não é linda? Vamos aprender as partes do corpo Cabeça o próprio Ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça Ombro, joelhos e pés Joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos E ancas e cabelo e dedos e queixo Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada João levantou e disse a Joana enquanto a ajudava Foi só um susto, vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro procurando água E deram um pouco pra sua mãe que ficou muito grata João correu pra casa, correu feito um desesperado E Dona Roberta enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Correndo o irmão, a sua mamãe lhe deu uma palmada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que é perderam suas luvas, seus maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau e a mano!! Miau , miau não comemos torta Miau , miau não comemos torta Miau, miau, miau não comemos torta O que? Acharam suas luvas, seus pequenos gatinhos, então podem comer torta Miau, miau, vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos, eles começaram a chorar Miau, miau, sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e colocaram a secar Mamãe querida, veja só, lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas, meus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau, cheiramos um rato bem perto Oh, os três gatinhos são tão engraçados Vamos conhecer Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, ia o cordeiro também Ele a seguiu para a escola, um dia, para a escola, um dia, para a escola, um dia Ele a seguiu para a escola, um dia que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou Então a professora o expulsou Mas ele ficou por perto E ali paciente ele esperou Ele esperou Ele esperou E ali paciente ele esperou Até Maria aparecer Por que o cordeiro ama tanto Maria Amar tanto Maria Amar tanto Maria Por que o cordeiro ama Tanto Maria As crianças perguntaram Por que Maria Amou seu cordeiro Amou seu cordeiro Amou seu cordeiro Por que Maria Amou seu cordeiro A professora respondeu Você não ama o cordeiro da Maria? Ele é tão lindo! Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Veja só! Você é linda! Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha Dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito A preferida do professor é você! Sim! 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 Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha Dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito A preferida do professor é você! Sim! 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 Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha Dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito A preferida do professor é você! Sim! 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 Olá, Sr. Bully! Olá, Sr. Bully! Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça em este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tomar para o chá deitar Eu sou um bulezinho esperto, sim, eu sou E posso mostrar este meu dor Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tomar para o chá deitar Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça em este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tomar para o chá deitar Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio, pelo rio, pelo rio, pelo rio Avistei um bom amigo, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, 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 diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, 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 hi-ho Bate a mão e bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate a mão e bate o pé, hi-ho, hi-ho, hi-ho Nós pulamos e caímos, e caímos, e caímos, nós pulamos e caímos, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Beija mãe e abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe e abraça o pai Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oi pessoal, vocês sabem o que aconteceu com Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Vamos conhecer Memé a ovelha negra Memé a ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Um parou mestre pra senhora também E um parou menino que vive mais além Memé a ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Memé a ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Um parou mestre pra senhora também E um parou menino que vive mais além Memé a ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Memé a ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Um parou mestre pra senhora também E um parou menino que vive mais além Memé a ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Memé a ovelha negra adora partilhar O Dino tá lindo? Vamos remar nossos barcos! Rema, rema, rema o barco rema com cuidado Leva que leva que leva que leva a vida animado Rema, rema, rema o barco rema com cuidado Leva que leva que leva que leva a vida animado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se estiver calor demais tem sorvete gelado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Leva que leva que leva que leva a vida animado Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha vacas, ia, ia, ó Era mumu aqui, mumu ali, mumu aqui, mumu ali Em todo lado mumu, seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha pintinhos, ia, ia, ó Era piu, piu aqui, piu, piu ali, piu aqui, piu ali Em todo lado piu, piu Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha fogos, ia, ia, ó Era oink, oink aqui, oink, oink ali Oink aqui, oink ali, em todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha pagos, ia, ia, ó Era qua, qua aqui, qua, qua ali, qua aqui, qua ali Em todo lado qua, qua Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha ovelhas, ia, ia, ó Era me, me aqui, me, me ali Me aqui, me além, em todo lado, me, me Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um sítio, ia, ó O Joãozinho é um menino maroto Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Veja, é a Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo Já passou a chuva, o sol já vem surgindo A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Aranha nunca desiste, pois não? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Ei, crianças, vamos contar! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, pata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponhe os direito Nove, dez, uma galinha gorda Há mais! Onze, doze, escave, explore Treze, quatorze, damas a corte Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas esperando Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos contar de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, pata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponhe os direito Nove, dez, uma galinha gorda Lembra do que vem a seguir? Onze, doze, escave, explore Treze, quatorze, damas a corte Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas esperando Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Até a próxima! Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz Bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Eu adoro o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C E vou cantar com você Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Som quadrado, um quadrado Você me vê por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, um quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu só tenho o mesmo lado Som um círculo, e giro, e giro Sou um triângulo, um triângulo Eu sou muito ponte agudo Eu tenho três lados Som triângulo, um triângulo Nós somos formas Você nos vê por todo lado Som retângulo, retângulo Som quadrado, bem comprido Eu tenho quatro lados Som retângulo, retângulo Som uma estrela, uma estrela E eu brilho lá no céu Eu tenho cinco pontas Som uma estrela, uma estrela Som coração, coração Eu sou curvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Eu sou um coração, coração Som diamante, um diamante Você me vê em um anel Eu brilho, brilho, e brilho Eu sou um diamante, um diamante Nós somos formas Você nos vê por todo lado Nós somos formas Ai, não Tá chovendo Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Mamãe quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar O bebê quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Tchau, chuva, sai pra lá Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, cuá, cuá, cuá E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar O fazendeiro tinha um cão e bingo Era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome B-I-N-G-A 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 e bingo era o seu nome